Fala, galera. Fala, galera. Seja bem-vindo ao Vencendo Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. E hoje eu vou trazer para você o início de uma série de dicas para você que vai prestar o concurso para a gente administrativo em Itaquaquecetuba. Então, vamos começar pela dica número 1. Vamos lá, acompanha comigo aí na tela. Olha lá. Bom, dica número 1 de informática que eu separei para você. Primeira coisa, antes de mais nada, eu vou deixar aí para vocês os meus contatos interativos. Qualquer dúvida que você tiver a respeito do concurso está aí. Basta entrar em contato aí comigo, seja no meu canal no YouTube, no meu Instagram, no meu Facebook ou então através do meu WhatsApp. Beleza? Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu vou trazer para você aí a banca examinadora. A gente já viu aí na análise do edital, mas eu trago para você aqui o edital novamente. Então, olha lá. A banca é o Instituto Mais, noções básicas de armazenamento de dados, arquivos, pastas, programas, o pacote Office completo, na versão 2007 até a versão atualizada. Traz também ali para a gente conceitos básicos e característicos do sistema operacional Windows, como a gente já viu na análise do edital, o Windows cobrado geralmente é o Windows 7. E aí ele traz a parte de internet, trazendo também através segurança da informação. Beleza? Então, vamos aí à questão que eu separei para vocês, relacionada a justamente esse primeiro item, que é o armazenamento de dados. Vamos lá. Bom, questão essa do Instituto Mais, prova que aconteceu em 2018. Então, traz lá o assunto conceitos gerais de informática e introdução, que entra justamente ali no armazenamento dos dados. Então, ele traz para a gente ali. Observe a imagem abaixo. Aí você está vendo aí a imagem, onde ele está trazendo para a gente ali arquivos. Então, ele está trazendo ali para a gente o Windows Explorer, na sua forma de detalhes, onde ele mostra ali o tamanho dos arquivos. Então, ele fala o seguinte. Paula precisa armazenar todos os dados contidos na pasta dentro de uma mídia removível. Mídia removível quer dizer o quê? Um pendrive. Vamos colocar isso aqui já, né? Então, para que você não tenha dúvida nenhuma. Então, eu preciso de um pendrive. Então, aqui é um pen. Tá bom? Vamos colocar aqui, ó. Pendrive. Então, eu preciso de um pendrive. Beleza. Bom, ele até fala. Considerando que não há necessidade de descompactação de alguns itens, assinale a alternativa que apresenta um pendrive com o espaço mínimo necessário para o armazenamento de todo o conteúdo. Bom, vamos lá. Então, você está vendo aqui. Ele quer armazenar tudo isso daqui. Então, eu tenho aqui, ó. 185 KB, mais 96, mais 98, mais 711, mais 321. Depois, eu tenho 1. Depois, eu tenho aqui 13, 55, 17, 9. Aí, depois aqui, eu já tenho 14 MB, 1 MB e 236.156 KB. Então, eu tenho todos esses itens ali. Qual que seria o pendrive? Um espaço mínimo. Espaço mínimo. Não é que caiba. Porque se fosse o que caiba, nós teríamos aqui, ó. Um pendrive com 4 GB, cabe tudo isso. Mas não é um espaço mínimo. Aí, eu vou ter folga demais. Então, eu não quero que tenha folga. Eu quero que tenha ali um espaço mínimo. 60 MB cabe? Não, não cabe. Eu já tenho aqui, ó. Um item que é bastante grande para a gente aqui, né? 200 MB aqui já mata. 1 GB cabe? Cabe. 8 MB cabe? Não, não cabe, né, gente? Porque se eu já tenho um item aqui de 200 MB, não vai caber em 8 MB. Então, aqui, o grande lance é você entender que lá no edital... Desculpa. Lá na questão do edital. Lá na questão em si, ele está trazendo para a gente o seguinte. Que ele quer um espaço mínimo. Então, esse item aqui é a nossa palavra-chave. E se ele quer um espaço mínimo, ele não quer um pendrive que sobre informações. Então, portanto, a questão correta aqui é a alternativa a ser 1 GB. Beleza, turma? Agora, como é que você faz para ser aprovado mesmo no concurso de Itacoa Xetuba? Bom, simples, nós temos aí toda a nossa equipe voltada para isso. Você vai ter aí a parte de língua portuguesa com o professor Dorival Conte Jr., onde ele traz para a gente 55 vídeos de gramática, 15 vídeos de interpretação de texto, mais 20 vídeos de questões comentadas. Temos o professor Ricardo Sampaio, que traz para a gente 32 vídeos só de teoria, mais questões, e 10 vídeos voltados para as questões comentadas. Tem também comigo, olha lá. São 60 vídeos só de teoria, mais 22 vídeos de questões comentadas. E aí vem o professor Cristiano, com as matérias que ele já administra. Então, tem gestão de qualidade. Então, ele tem 20 vídeos, mais 100 questões. Ele traz também arquivologia, 20 vídeos. Ele traz administração de recursos materiais, mais 26 vídeos. E temos o professor Luiz Santos, professor aí, que traz para a gente toda a parte de legislação. Então, ele está gravando ainda. Então, quer dizer, ele está fazendo o processo dele de gravação, separando aí todos os itens importantes que podem cair aí no concurso de Itacoa. Além do bônus, você tem aí bônus de planejamento de estudos e dicas com técnicas de cada matéria. Tem também o nosso caderno de questões. Dentro da plataforma, você tem mais de mil questões separadas por assunto que os nossos professores criaram. Então, nós temos aí o caderno de questões voltados para você, para que você possa, sim, gabaritar nesse concurso. Além disso, temos aí a academia de questões, que os professores gravam uma questão por dia, para que você possa aprimorar aí o seu conhecimento. Então, você vai aprimorando cada vez mais ali o seu conteúdo. Beleza? E quanto custa ter tudo isso, professor? Custa apenas R$ 97,00. Então, nós estamos numa promoção aí de R$ 297,00 por R$ 97,00. Como que eu faço para adquirir, professor? Adquira o curso completo e clique no link que você tem aqui embaixo na descrição desse vídeo. Fazendo isso, tenho certeza que você será aprovado, viu, galera? Então, não deixe para depois. Faça isso agora mesmo. Beleza? Estude conosco aqui no Vencendo Concursos, que eu tenho certeza que aqui você vence. Um forte abraço para você e até a próxima dica. Valeu!